E as visitas não param, neste final de semana eu passei aqui pelo Estúdio M, Malu, mais uma vez local já de tradição do Malu Visita, só que hoje nós estamos com um público diferente, além de todo sempre aquele serviço, aquela qualidade que você já conhece, hoje, além de receber aqui mulheres, a Cleo e a sua equipe receberam também os seus pets, é o evento Mãe de Pets, não é Cleo? Isso, isso mesmo, a gente reuniu várias mães que tem seus cachorros para homenagear, porque o mês inteiro o mês das mães, e a gente às vezes acaba esquecendo que tem as mães de pets, que também é mãe, né? A ideia do Estúdio é estar trazendo os novos parceiros e novidades para o cliente, porque a cliente fica muito feliz em poder trazer o seu pet para fazer o cabelo, então a gente adaptou todo o salão, o salão está todo pronto para estar recebendo o seu cachorro, a gente colocou os descartáveis e tudo mais. Cheio de novidades aqui, não vai faltar atividade para você vir, deixa aí o Instagram, o telefone, como é que faz? Quero conhecer o Estúdio M, tem também sessão masculina, tá? Você pode garantir, ó, a sua barba recomendada. É isso aí, vem fazer aqui sua barboterapia, tá? O Vitor Hugo atende aí todos os dias fazer essa asepsia da sua barba, hoje está muito comum aí, todo mundo usando barba, né, Arthur? E aí faz a barboterapia, é bem bacana. Então deixa aí seu recado, telefone, endereço? Rua Generosa Bastos, 3497, aqui na Redentora, o telefone é 3212-7272. A gente não resistiu e veio dar uma passada aqui para conferir a Vivi, sua parceira com o Theo Antônio. Vivi, como é que tá? Deu para se arrumar? Com certeza, já fiz cabelo, estou me preparando para fazer a maquiagem, depois eu e o Theo Antônio vamos para as fotos. Foi uma, assim, nós participamos de um café empreendedor, onde surgiu a ideia da Cleo e a gente conversou e estamos aqui com várias amigas dessa tarde maravilhosa para as mães pets. Pois enquanto as mães aí ganhavam o seu dia de beleza junto aos seus pets na Estúdio M, quem veio aqui dar uma lembrancinha e trazer um pouco da sua marca é a Fernanda da Pup Boom, também nossa parceira do Malu Visita. Fernanda, trazer o Pup Boom para cá é ficar mais perto dos pets, o que vocês oferecem aí? É maravilhoso, né? Fazer parte desse evento e tudo de bom e muito obrigada, Cleo, uma parceria maravilhoso estar aqui. Legal, o que essas mães podem conhecer com a Pup Boom aí, para o pessoal que está assistindo? É, são produtos terapêuticos, ortopédicos e para o bem-estar animal, né? Traz qualidade de vida e é tudo que a mãe busca, né? E também a mãe de quatro patas, né? Que é o amor, o amor incondicional. E quem ficou responsável por fazer as imagens e registrar esse momento de mãe de pet aqui no Estúdio M foi David. David, como é que foi essa parceria aí com a Cleo e fazer também essas imagens, né? Que exige a atenção. É mais difícil fotografar pet? Então, é. Não é tão fácil assim, né? Às vezes é até mais difícil do que uma criança. Criança também é bem agitado, pet também, cachorros, animais e vestidos, eles são tão agitados que é difícil você congelar aquela imagem, né? E a parceria foi legal porque surgiu através desse mês tão especial que é o Dia das Mães. E outra, fotografia tem tudo a ver com beleza, né? Tem tudo a ver com beleza e tudo que eu puder fazer para agregar valores para minhas clientes, eu estarei fazendo aí, trazendo foto, maquiagem, trazendo a Malu visita, trazendo todo mundo para cá. E antes das mães de pets caírem no clique do David, elas passaram aqui por um processo de reformulação. Quem ajudou foi a Flavinha, que é representante independente Mary Kay e veio aqui dar uma ajudada na maquiagem, né? Sim, nós viemos hoje aqui fazer a demonstração dos produtos, né? Da parte de maquiagem, que eu sou diretora de vendas independentes da Mary Kay. E nós estamos fazendo, tá gostando? Amando! 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 Obrigado.